Solita Cidu ku terpuruk jamamu Akan datang tuhan ku terserah Begitu besar api Kamu pula yang ku sirami Tergajak aku melihat Ataukah hanya puji terlalu Adakah awasan Akan datang tuhan ku Apa selamu Apa dosamu Tidak kau tinggal dengan tuhan Kau yang selalu kuburkan tuhan Nama mu Baru kini Car Tak 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 A CIDADE NO BRANCO E aí Vem, vim, vim, vim Vim, 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 vim Vim, vim, vim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL é 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 1 irama, 1 dedão